Sobre intuições, pessimismos e rótulos a propósito de Bergson e Choran, Schopenhauer fala dessa necessidade metafísica do ser humano, cuja racionalidade precisa encontrar um sentido, um significado para a existência, que em si mesma não possui nenhum sentido, nenhum significado. Paralelamente a esta necessidade, seria o caso de pontuar uma outra, complementar a ela, a necessidade linguística do ser humano. Eu penso aqui na relação de dependência que nós mantemos com as palavras, sem as quais não existe nenhum mundo, nenhum ser, ou ao menos existe em suspenso, na virtualidade do silêncio, na mudez da virtualidade. Nós somos animais simbólicos, animais de linguagem. Nós desenvolvemos uma linguagem simbólica e abstrata, não apenas em virtude de sua função comunicativa, mas como uma espécie de membrana, uma película, uma tela de proteção entre nós, nossa consciência subjetiva e o caos sem nome nem sentido do mundo exterior. Tudo que nos interessa, tudo que nos importa e que nos é essencial, vital, nós dotamos de uma palavra, de palavras, de um código de reconhecimento imediato, pelo qual nós possamos nos sentir familiarizados com a coisa, numa relação segura, significativa e aparentemente imediata com a coisa. A linguagem é um dispositivo, um artifício de colonização e domesticação abstrata do real. Choran diz que é por falta de um apoio sólido que nós nos agarramos às palavras, essas, segundo ele, sombras de realidade. O filósofo de origem romena é, em termos gerais, como Henri Bergson, um pensador intuitivo, intuicionista, por assim dizer. A modalidade de conhecimento que mais lhe importa não é o analítico, especulativo, científico, mas a intuição, ou seja, o conhecimento direto e interior na experiência, experimental, conhecimento que se caracteriza antes como um processo de familiarização por coabitação, do que como um processo de exploração por análise e inquirição. Segundo Bergson, a metafísica, a verdadeira metafísica, intuitivamente concebida é, nas palavras de Bergson, a ciência que pretende dispensar os símbolos. A verdadeira metafísica, na concepção intuitiva de Bergson, é a ciência que pretende dispensar os símbolos, o que significa que o intuicionismo bergsoniano pretende conhecer o máximo de coisas sem recorrer a esse apoio sólido das palavras, no dizer de Choran, ou, ao menos, dependendo o mínimo deles, desse apoio. A quantidade de conceitos e de novos termos não pode superar a quantidade, a qualidade e a profundidade do conhecimento das intuições. Bergson foi um objeto de estudo filosófico privilegiado do jovem Choran, estudante universitário na capital da Romênia, Bucaresti. Tanto é que sua monografia de conclusão, de licenciatura, foi sobre o conceito de intuição bergsoniana. Mas o interesse do filósofo romeno pelo francês não resistiria à aprovação da insônia, atravessada naqueles mesmos anos universitários, e que faria Choran deixar de acreditar, perder a fé na filosofia, nas soluções da filosofia, na filosofia como consolo, como ele mesmo conta, por exemplo, nas entrevistas. Choran vira as costas a Bergson, porque, segundo ele, Bergson não viu que a vida, para manter-se, deve destruir-se. Mas, divergências trágicas ou pessimistas à parte, Choran permanecerá sendo sempre um filósofo da intuição, como Bergson, mas de maneira invertida, negativa, niilista, pessimista, chame-o como quiser. Uma demonstração da afinidade eletiva entre os dois, aliás. Em sua introdução à metafísica, Bergson escreve, Um empirismo verdadeiro é aquele que se propõe apegar-se o mais possível ao original mesmo. Apegar-se o mais possível ao original mesmo, aprofundar-lhe a vida, e, por uma espécie de auscultação espiritual, Por uma espécie de auscultação espiritual, sentir palpitar sua alma. E este empirismo verdadeiro é a verdadeira metafísica, segundo Bergson. Um empirismo digno deste nome, um empirismo que só trabalha sob medida, se vê obrigado a despender um esforço absolutamente novo para cada novo objeto que estuda. Ele talha para o objeto um conceito apropriado somente ao objeto. Conceito de que se pode dificilmente dizer que seja ainda um conceito, pois se aplica somente a uma única coisa. Enfim, a filosofia assim definida, segundo Bergson, não consiste em escolher entre conceitos e em tomar partido entre as escolas, mas em procurar uma intuição única, procurar uma intuição única da qual descendemos aos diversos conceitos, pois nos colocamos assim acima das divisões de escolas. Dito isso, o intuicionismo preconizado por Bergson, mas também aquele de Choran, é a coragem de pensar por conta própria, de não se valer de empréstimos de terceiros, teorias, conceitos, ideias, para chegar a uma conclusão filosófica sobre o que quer que seja. A alma, a liberdade, o tempo, a vida e a morte, Deus. O intuicionismo se faz perguntar o que eu penso e o que sinto quando penso sobre determinada coisa. Como eu o concebo? O que significa isso para mim? E como dizê-lo? Como comunicá-lo? Digamos que essa intuição única de que fala Bergson seja, no caso de Choran, a intuição original da queda, ou mais exatamente, da queda no tempo, conforme ao título de um de seus mais importantes livros franceses. Isso não significa que Choran pegou essa ideia de algum lugar, de um livro ou de um autor que já tivesse pensado e formulado nestes termos. Aliás, Camus tem um livro de título A Queda. Choran chegou à intuição da queda por experiência, introspecção, ruminação solitária e independente. Tudo isso para colocar em pauta e problematizar a questão do pessimismo. Em um jornal brasileiro, de 1989, Choran e Clément Rosset são juntados e misturados por um jornalista, numa mesma gaveta, sob uma mesma etiqueta, de nome pessimismo chique. Numa demonstração flagrante de uma atitude não intuitiva, contraintuitiva por excelência, equívoco de quem antes recorre indiscriminadamente a preconceitos, clichês e classificações preconcebidas e estéreis do que as suas próprias intuições originais. É claro que Choran é um pessimista filosófico, metafísico, a exemplo de Schopenhauer. E este é um ponto, aliás, o pessimismo, pelo qual o filósofo romeno se aproxima e se distancia de Nietzsche. Mas entende-se bem porque Choran recusa e nega para si essa descrição, essa classificação, quando jornalistas ou qualquer outro interlocutor, digamos, nas entrevistas, a proponha como forma de definir a essência do pensamento de Choran. Assim como ele nega ainda mais outro rótulo, outra classificação, essa ainda mais problemática e escorregadia, mais perniciosa ainda do que o pessimismo, que é niilismo. Na entrevista a Hans-Jürgen Heinrich, Choran diz, Dizem de mim que sou pessimista. Não é verdade. Essas categorias escolares são grotescas. Eu sei exatamente o que é pessimismo. Olha só Choran negando que seja pessimista e dizendo que sabe muito bem de que se trata o conceito em questão. Ora, ele tem em mente o pessimismo filosófico estricto senso, ou seja, a tradição de pensamento filosófico pessimista alemã inaugurada pelo maravilhoso Schopenhauer, a qual, muito embora Choran tenha estudado a fundo e assimilado, ele mesmo não pertence. Choran não é um filósofo ao modo dos filósofos pessimistas alemães ou não pessimistas, que são todos, ou em sua grande maioria, construtores de sistemas. E Choran continua dizendo ao entrevistador, Mas, como você acaba de dizer, há uma diferença fundamental entre o pessimismo como sistema e a experiência de vida de um ser vivente. Não se pode ser pessimista na vida, enquanto se vive, não tem nenhum sentido, diz Choran a Hans-Jürgen Heineck. Você é como todos os outros, e eu falo aqui das coisas vividas. Eu fiz, sim, a apologia do ceticismo e também a do pessimismo, mas isso não é importante. O que importa é o que se vive, o que se experimenta e como isso é sentido, diz Choran. Numa outra entrevista, Choran, que mesmo falando em francês, costuma empregar palavras e conceitos em alemão para exprimir-se, haja visto o Privatdenka, pensador privado, numa outra entrevista, ele afirma, Eu não sou pessimista, mas antes, como é que se diria um experimentador? Em francês, o termo que ele usa é consumateur, consumidor, o que não é exatamente o conceito de consumidor, de um mercado de consumo. Eu sou um experimentador, e o equivalente que ele usa em alemão nessa entrevista logo em seguida, é Genissa. Genissa. G-E-N-I-E-S-S-E-R. Genissa, que seria o equivalente alemão de consumateur, um experimentador, um consumidor, alguém que prova, que experimenta, que degusta, saboreia, mas sempre como diletante, sem mergulhar, sem aderir, sem transformar em sistema e em doutrina. Para concluir, refutando e neutralizando a etiqueta cretina de pessimismo chique, e isso, devolvendo-lhe um pessimismo intuitivo e inaudito, ainda pior do que o imaginado pelo jornalista contraintuitivo, essa passagem do inconveniente de ter nascido. Deveríamos repetir a nós próprios todos os dias, sou um daqueles que, entre milhares, se arrastam pela superfície do globo. Essa banalidade justifica qualquer conclusão, qualquer comportamento ou acto, deboche, castidade, suicídio, trabalho, crime, preguiça ou rebelião. E daí se conclui que todos nós temos razão em fazer o que fazemos. E aí o que fazemos?